Fala galera, Marcos na área, beleza? Começando aqui mais um vídeo de Leste. Galera, tamo indo ali raidão abaixo, galera. Daquele Pratinozki que ficava me matando ali na nuclear, galera. Quando eu deixava meu personagem, né, tropa, ali na nuclear, na parte de baixo, né, o Pratino ia lá e ficava me matando direto, né, galera. Acho que ele já sabia que eu ficava lá na nuclear esperando resetar a sala de cartão pra pegar de novo sem usar o cartão, né, bem. Aí ele ia lá direto e me matava, galera. E a vez pegava um pouco de luxo da minha mochila, né. Ah, a gente já veio aqui pra raidar então, né, Pratinozki. Vou colocar só duas aqui pra mim ver se vai dar dano nas duas paredes. Ah, bamba! É verdade, na parede e na fundação, né, que eu quero raidar, né, que é a base bunker. Bom, esses Pratinozki tá aí, galera. Um deles entrou aqui, eu acho que pra tirar a print, não sei quem que é o Pratinozki. Diz que ele é fã do canal aí. E eu dei que não ia ser pra tirar a print, ele até ter descoberto qual que era o servidor. Ah, bamba! Cuidado, Pratinozki, a bomba explode, bem! Coitado, Pratinozki, acho que ele meio que bugou ali, lagou. Não viu a bamba explodindo. Na verdade, não viu eu colocando a bamba, né. E esse outro Pratinozki, né, galera, o Ghost é o... O Pratinozki lá que deixou de triturar o Titânio lá na base deles, né, galera. E falando nisso, tropa, até agora não achei o Titânio ainda. O refinador Titânio, né. Já até parei de... De farmar Titânio, galera, que já deu até um desanimo agora, viu. Nossa senhora, ô, trenzinho difícil de ser achado, viu. Nice! Ó, ele tá com a bazuca ali, ó. Falando pra ele, nice! Acho que ele transportou pelo copo essa bazuca. Ah, gente, eu tava com essa bazuca dentro do copo, Tinozki, que ela é grande, viu. Meu amigo Pratinozki. O que você fez pra caber tudo isso, Pratinozki? Eu tenho um bote. Apesar que eu tenho seis quadradinhos ali liberados, né, galera. Então cabe muito mais coisa do que o cofre dele lá. Pratino! Eu tenho seis cofres liberados, Pratino. Eu consigo carregar mais coisa no cofre do que você, viu. Não é mente poluída, viu, Pratinozki. Não vai pensar besteira. É o cofre aqui, ó, do jogo, viu. Aqueles quadradinhos lá, ó. Pratino tem a mente poluída, né, galera. Tem que ficar explicando as coisas, né. Pratino só pensa besteira, mano. Ó, aqui tá as forças. Não sei se é parede dupla, galera. Não dá pra... Não, acho que não é não. Porque a parte de cima lá, os téticos, tá tudo certinho. Apesar que tem uns caras hoje em dia que fazem umas bases bunker aí, galera. Fundação dupla. Que deixa a parede bem coladinha, né, galera. E tem o negócio também de deixar uma parede dentro da outra, né. Aquele bugzinho, né. Eu vou raidar aqui, gastar as dinamite. Pra ver o que tem atrás dessa porta. Ah, bamba! Beleza. Ah, aqui é outra entrada da base. Bom, mas se tá de ferro, acho que não vai ter outra entrada aqui, não, galera. Eu buguei mira aqui antes, galera. Parece que tem uma porta do lado aqui, ó. Não, vou colocar dinamite. Vou colocar a C4, não. Se eu colocar a C4, a gente vai dar direto na parede ali, galera. Ah, bamba! Cura aqui, cara. Beleza, pediu-se. Ah, caramba! Não é porta, não, galera. Não, mas tinha uma porta aqui, troca. Eu buguei mira aqui, tinha uma porta. Ah, já sei. É a porta dali, ó. Olha lá, desgrama da porta. Eu buguei na porta errada. Quer dizer, buguei na parede errada, né. Do lado errado da parede. Caramba, bolos. Gastei 4, 8 dinamite à toa aí, galera. Joguei fora, né. Não gastei, não. Joguei no mato. Ah, bamba! Opa! Boa, chegamos nas portas. Não, é parede dupla. Chegamos na... Ó, já tem um bauzinho aqui. Acho que a próxima parede ali já é a parede de lucha. Da bunker. Ó, vamos quebrar aqui. Quebra as duas portas ao mesmo tempo. Eu trouxe essas coisas aqui, galera. É pra quebrar carro, né. Essas rockets aqui. Só serve pra quebrar carro, tá, tropa? Pra você raidar a parede. Ela não é muito boa, não, viu, galera. Ela era boa, tá? Mas nerfaram ela. Agora é só pra essa, mesmo, só pra raidar a parede. É só pra raidar a teto. É... Blé! Só pra raidar carro, galera. Pra você quebrar carro, tá? Uma roquetada e o carro quebra. Ah, bamba! Na verdade, se eu não me engano, vai duas, né. Uma roquetada e o carro pega fogo. E a outra o carro explode, né. Ah, bamba! Beleza, quebrou. Isso aqui tem no spawn, não tem nada. Ah, uma 12, velha. Mas aqui eu já vou pegar também. Pegar tudo, velho. Deixar nada aqui. Vou triturar tudo isso aqui, ó. Pegar steel. Isso pra gente já faz horas, galera. Eu tô esperando ele ficar offline. Na verdade, eu queria raidar ele online, galera. Só que toda vez que eu vim aqui pra raidar ele online, o que eu tinha que fazer? Eu tinha que fazer o muro em volta da base dele, né, galera. E fazer uma torre. E aí eu ia raidar ele online com a bazuca, né, galera. Eu roquetando ele de longe. Eu ia abrir a base dele no meio. Ah, bamba! O problema é que toda vez que eu chegava aqui do lado da base dele pra fazer a... Ó, a forja tudo vazia. Pra fazer a torre, galera. E fazer o muro, o cara tava online. Daí ele pegava e me matava, né, troca. Eu acabei desistindo. Falei, não, vou raidar off mesmo, que é muito mais rápido. Acho que eu vou colocar a bomba aqui, ó. Entra a parede e a porta. De qualquer forma, vai quebrar a parede e também a porta, né. Beleza, lá, bamba! Tá, agora mais quatro quebrou a parede. E, bom, mais quatro quebrou a porta aqui também, vamos ver. Ah, aqui já dá direto no loot, galera, ó. E agora, eu raidar a parede ou a porta? Vou raidar a porta mesmo. Acho que, mas aqui tanto faz, galera. Vai raidar de qualquer forma, vai quebrar a porta. E se eu fosse colocar na parede, quatro quebrou a C4, ia quebrar também. Ah, bamba! Quebrar na parede ia faltar uma bomba a óleo, né. Aí, ia dar na porta aqui do mesmo jeito, ó. Não ia mudar nada não, galera. Nossa, bastante cartão. Três cartão roxo. Na verdade, dois cartão roxo, né. Porque dois deles tá na metade. E cada um cartão dá pra você usar duas vezes. Então tem dois cartão roxo. Vou pegar o cartão roxo e logo o loot. Pronto. Tem que dar uma vez que o cara buga rastrador dentro do baú ali, ó. Eu bugo rastrador dentro do... Ei, Pratino, cuidado, velho. O negócio não pega fogo. Pratino, queimou o negócio aí, Pratino. Coitado, Pratino. Vem pra cá, Pratino. Tá meio bugando que eu não consigo ajudar ele. Ah, o Pratino tá ajudando? Então eu vou continuar o raid aqui. O pior que eu acho que eu vou morrer pra esse negócio também, galera. Eu preciso bugar a mira ali, ó. Pra ver se eu consigo bugar a parede. Pra ver se eu tenho que raidar a parede ou a porta, né, galera. Quer dizer, o tetro ou a porta, né. Apesar de que vai raidar o tetro e quebrar igual. Ah, tá ali, galera. Ó. Bom, morri, mas deu pra ver, né. O gabinete tá ali mesmo, galera. Só quebrar a porta aqui já vai dar direto no gabinete. Lá, bamba! Nossa, já quebrou a cama. Quebrou ou foi tudo já logo. Vou pegar o luxo. Não, não vou pegar o luxo dele não, galera. Porque ele já nasce aqui. Já volta aqui e pega o luxo. Depois eu tenho que ficar dropando o luxo no chão de novo. Outra dica pra você, né, galera. Tem muita gente que vai raidar, né. Daí alguém do clã morre. Ixi, não tem nem coisa pra fazer gabinete, ó. Eu vou ter que raidar o gabinete. Se tiver pro lado de fora ali, vai puxar. Pronto. Já era. Era uma vez a base do Pratinovski. Ah, bamba! Pratino, essa base é minha, bem. Na verdade, não é minha, não. Ela era a sua, né, Pratinovski. Só o loot que é meu. Fazer logo o gabinete. Ó, pouco fé. Nossa! Pelo menos o Steel tem bastante, ó. 729. Servidor padrão tá tendo bastante Steel, galera. Compensa mais jogar servidor padrão do que servidor blood? Como assim, meu Deus? Problema é o farm do servidor padrão, né? Meu pai amado. Tá me dando umas preguicinhas, ó. 2k de... Deixa eu colocar o gabinete logo aqui pra trancar isso aqui, galera. Fico focado no loot ali, ó. Foco no loot, loot, loot. Daqui a pouco não tem mais nada. Ó, o desgrama do Pratino tá dormindo lá ainda, ó. Ei, Pratino! Eu achei que ia morrer na bomba, galera. Pronto. Ih, matou o... Ah, agora ele morreu, ó. Vou quebrar o... O objeto aqui, pronto. Aí dá pra colocar o gabinete. Colocar a porta, meter cadeado. O pai pra Steel, já que tem Steel sobrando. Na base já tem 2k de Steel. Agora mais 1k aqui, praticamente. O que tiver de peça. Olha. 5, 10, 12k... Meu pai amado. Quase 20k de... Quase 15k de peça, galera. Você tá doido? Eu equipar logo essas roupas que eu já ficar. Só pegar uma arminha aqui agora. O que mais tem aqui? Ó, um baú de arma. Caraca, galera. Um baú de arma. Olha isso. Meu amigo João Canabra. Vou triturar tudo. Pratino, mas Alfa! Vai triturar a arma, Alfa! Sim, Pratino. Tem minha base, tem um baú de arma. É igual a corda, né? Chip, essas coisas. Alfa, por que você não pega corda e chip? Eu vi um comentário do Pratino falando isso, né? Por que você não pega corda e chip, Alfa? C4 usa bastante. O problema, Pratino, é que não tem aonde colocar mais na base. Eu sempre guardo um baú só de chip e um baú de corda. O resto que eu achar, eu jogo tudo fora ou então eu trituro. Porque não tem mais aonde colocar. Não adianta você ficar guardando loot. Porque você vai ficar ocupando espaço na base. Então não adianta você ficar guardando isso daí. Eu trituro tudo e guardo o steel. Ou então eu quebro o baú que tem umas coisas dentro. Ó, refrenador de titânio. Mentira. Meu Deus, olha aqui. Esse tempo todo, galera, farmando cartão pra achar essa desgrama, esse refinador e o cara com o baú. Tô com o refinador dentro do baú aqui, tropa. Poxa, Pratino, isso tá de sacanagem. E a base de steel e o cara não vai farmar titânio. Ah, não, Pratino. Aí você sacaneou, viu? Ah, não, galera. Eu sei se tem alguma coisa mais importante pra levar aqui, galera. Eu já vou levar direto pra base. O resto que tá aqui eu vou triturar tudo. Não vou levar mais nada. O certo é deixar sumir isso aqui, galera. Nem titânio, nem steel. Não tô precisando mais, né? Peça agora também não precisa mais. Tô usando as peças só pra comprar rastreador, essas coisas assim. Esse tipo aqui eu vou levar, mas eu vou triturar também. Vou trancar tudo aqui, galera. Depois eu vou começar a levar esse luxo aqui pra triturar. Acho que eu já mostrei tudo pra vocês. É só dar uma olhada na base, se tem alguma coisa. Aí eu vou triturar tudo, depois eu volto aqui só pra whipar a base mesmo. Daí eu mostro whipando a base aqui pra vocês. Eu espero que o pet não tenha pegado o luxo ali, mas eu acho que é isso que pegar só pra levar pra base, me ajudar a levar. Apesar que o kit ficou ali, eu já falei pra eles que pode pegar o resto ali que eu não quero mais nada. Vai parecer que eles não querem também. Parece que tá todo mundo full. Na verdade o outro batido nem que entrou agora, né? Só acho que foi só pra tirar a print, já vai sair. Deixa eu trancar tudo aqui, galera. Se os caras vim dar a counter-hard vai ter que usar bastante bomba, né? Bom, então vambora. Vou levar esse luxo aqui, galera. O resto eu vou triturar. E aí eu já volto com vocês aqui pra whipar a base, beleza? Lembrando pra te nós, pra você que não é inscrito no canal, já se inscreve e deixa o seu like, né, Bem? Lembrando pra vocês também, né, pra te nós, que hoje lá no canal do secundário, galera. Play Alpha Lives é o nome do canal, tá bom? Play Alpha Lives, Bem. Coloca no YouTube que você já vai achar o canal. Pega, já triturei um pouco das coisas aqui que eu tinha trazido, né? Aquele chip, aquelas coisas erraiada. E agora eu vou voltar lá pra pegar o resto. Vou triturar de novo. E aí depois, quando eu dei a última viagem de lute, aí eu já volto aqui, ó. Já triturei tudo, né, tropa? Agora eu voltei aqui só pra whipar a base. Já peguei o restinho de lute que faltava aqui, né, pra pegar, ó. Cadê aí, ó. Peça e um pouco de arma ainda que tava no baú. E agora eu vou triturar também essas coisas aqui, né, galera. Agora eu vou voltar aqui só pra whipar a base mesmo. Então, galera, hoje, 8 horas da noite, tem live, tá, tropa? Lá no canal secundário, tá? Pra quem não sabe, o canal secundário, o nome é Play Alpha Lives, tá? Só colocar no YouTube aí, Play Alpha Lives, que já vai aparecer pra você aí. E já se inscreve lá no canal também, né? E aqui também, né, pessoal? Se você não é inscrito no canal, bem, já se inscreve e deixa o seu like. Estamos chegando aí à marca de 50k, né, galera? Finalmente, bem, realizando aí o nosso sonho do YouTube, né, galera? Chegar à marca de 50k. E vamos continuar, né, galera? Antes de bater essa meta aí, vamos em busca de uma nova meta, né, galera? E não vamos resistir até bater essa nova meta. Então, galera, se você não é inscrito no canal, bem, já se inscreve. Deixe o seu like aí, que você incentiva muito a continuar sempre, tá bom, Platinovski? Apesar de hack e tanta coisa nesse jogo, né, galera? Mas cada inscrito que aparece aí, galera, cada inscrito novo que chega no canal, cada inscrito que tem no canal, né, galera? Acaba me incentivando bastante a continuar, né, galera? E nunca parar com isso daqui, tá bom? Então, se inscreve no canal se você não é inscrito. O vídeo vai ficando por aqui. Deixe o seu like, valeu e tchau, obrigado. Foi, Platinovski? Olha o hack, Platinovski, vai radar direto o gabinete. Tchau, tchau, tchau.